e a esposa dele fez aniversário que a dona Margarida então ela tá meio doentinha eu vou mandar um beijo para ela que eu sei que ela vê todos os meus vídeos então dona Margarida beijo assim que for possível irei visitá-la para gente fazer aí como diz doutor Plínio uma churrascada né quando for possível bom Olá pessoal do canal espero que todos vocês estejam bem hoje não é um vídeo muito alegre né como eu gostaria que fosse porém eu me sinto na obrigação de não digo na obrigação né mas eu me sinto no dever de vir aqui comentar com vocês e falar com vocês né porque me foi pedido e quando alguém me pede alguma coisa eu não consigo falar não né dependendo daquilo que for como vocês viram aí no começo do vídeo né eu mostrei um pedacinho do vídeo onde eu falei da dona Margarida Margarida que a esposa do doutor Plínio delegado amigo nosso muito querido a família em si é muito querida né então talvez algumas pessoas tenham percebido que eu não não consegui postar os vídeos na sequência eu meio que fiquei um pouco abatida esses dias e acabei não conseguindo nem cumprir com aquele propósito que eu tinha dos vídeos todos os dias né e infelizmente semana passada nós perdemos a dona Margarida ela veio a falecer eu vou tentar ser breve tentar explicar mais ou menos para vocês porque foi isso que o doutor Plínio me pediu né como amigo né como mentor ele pediu que eu contasse da história de vida da esposa dele né como eu já comentei em outros vídeos quem me segue de verdade já deve entender a gente se conheceu no instante de tiro da polícia onde eu conheci a filha dele que também estava lá comigo e a gente acabou criando uma amizade ali e nisso ele foi falando para a esposa dele de mim o quanto eu era empenhada o quanto eu era parecida com a filha deles que havia falecido eles perderam uma filha a três anos atrás era ela era policial e numa tentativa de roubo né sem ela reagir ela levou um tiro e foi morta após a morte dessa filha eles eram em três filhos né essa que faleceu que se parecia muito comigo como ele sempre diz a Bianca e mais um filho dele que também trabalha na polícia ele é piloto dentro da polícia militar início eu fui criando uma amizade muito boa e muito saudável com a dona Margarida porque ela estava num processo de depressão por conta da perda da filha né ela entrou num processo muito grave de depressão após perder a filha né obviamente e a gente sempre se falava né eu sempre procurava ajudá-la quando ela precisava e assim o caso de depressão dela foi muito grave e mesmo ele sendo levando pessoas né de uma boa situação financeira ela ficou hospedada em ótimas clínicas ela recebeu o melhor tratamento mesmo assim ela também tentou contra a vida então assim ela realmente passou por uma situação muito difícil e a dona Margarida ela era uma mulher muito inteligente ela era formada em química farmacêutica farmacêutica ela trabalhou para muitas empresas grandes para empresas como La Roche Natura Boticário enfim ela trabalhou para grandes empresas durante a vida dela se aposentou muito bem né era uma mulher inteligentíssima era uma mulher de fé que frequentava sempre a igreja com a família e ela sofreu muito ele me com ele me contando isso ele contou para mim que para ele né como homem mais de 30 anos de carreira policial ele mesmo falava que tinha esse preconceito da depressão e ele só foi entender essa questão que a esposa dele tava vivendo quando ele se viu dentro da depressão que a esposa dele vivia né e a filha também só que a Bianca tava melhor do que a mãe né e nisso ele foi me falando eu também falei da minha história de vida e ela assistia meu canal assistia todos os vídeos né na televisão e fazia ele assistir com ela ela gostava muito de mim né e eu fico muito grata por isso né eu sempre falo que Deus aproxima as pessoas certas e eu fico grata por porque eu pude ter alguns momentos assim de conversa pelo menos com ela a gente conversava muito às vezes de madrugada né eu sempre procurando levar boas sensações para ela e e tentar acalmá-la e de colocar na cabeça dela que para tudo tinha um jeito né e ela me agradecia muito e eu vou ler aqui que ele me pediu para para gravar esse vídeo né eu nem queria gravar mas ele me me pediu né então eu vou ler o que ele o que ele me mandou né e depois do que aconteceu e ele falou assim doutora você sabe da importância que tem para nossa família né eu quero que você conte da história de vida da minha esposa você tem uma missão nessa terra aceite-a eu te dou permissão que mais pessoas possam entender que a depressão independe de fé independe de classe social independe de formação porque ela era uma mulher que tinha uma situação muito boa era uma mulher muito inteligente com vários outros doutorados mestrados e mesmo assim ela adoeceu e ele continua né você Lina foi uma luz na nossa vida desde o primeiro dia em que eu te conheci naquele estande de tiro e você é diferente a Margarida me falava de você todos os dias você a fez levantar da cama e sentir alegria muitas vezes você sabe disso garota e ele continua dizendo que eu quero que a história de vida da minha mulher seja eternizada em um livro e se prepare você irá escrevê-lo isso é uma ordem né ele costumava brincar assim sou grato pelos dias que você tornou a minha Margarida mais feliz gratidão eterna e você fez com poucas palavras o que nenhum remédio o médico caro e eu respondi que sim né eu falei assim eu entendo doutor eu preciso de um tempo senhora entende mas eu prometo que eu darei o meu melhor para contar a história da nossa rainha Margarida que Deus lhe dê forças agora eu sempre estarei aqui então essa foi a minha conversa com o doutor Plini logo após o falecimento dela o que aconteceu né vou explicar para vocês ela venceu um câncer né ela perdeu a filha dela tem três anos que a filha mais velha depois de um tempo que ela perdeu a filha ela descobriu um câncer e o doutor Plini me contando que no médico né para saber sobre o câncer dela sobre o tratamento ela não teve reação alguma quando o médico falou do câncer ela simplesmente não se importou e ela ela fez uma pergunta para o médico ela falou assim tá mas quando eu vou morrer e aí óbvio que é espantou o médico se espantou o médico falou não a senhora não vai morrer a senhora vai fazer um tratamento durante um tempo e a senhora vai ficar bem e ela ficou extremamente arrasada por saber que ela não iria morrer para vocês terem ideia de quanto essa mulher sofreu com essa depressão então tudo se passou a gente se conheceu entre aspas né pelas mensagens a gente combinava muito muito de eu ir lá e sempre dava errado sempre tinha um compromisso sempre tinha alguma coisa e ela sempre falava do desejo dela de eu ir até a casa dela e ela me dá um abraço né acabou que ela começou me chamar de filha ela começou associar a minha pessoa a filha falecida tanto pela forma que eu a tratava quanto pela aparência né que eles diziam que eu tenho com a filha falecida então isso às vezes acontece da pessoa se apegar a alguém parecido fisicamente e se apegar a alguém que dá amor que dá carinho que dá atenção como eu fazia com ela né então eu vou ler um pouco das mensagens que a gente trocou antes dela falecer acho que essas últimas mensagens foi dois ou três dias antes dela falecer eu vou ler para vocês um pouquinho de como ela tava se sentindo para a gente guardar essa lembrança né ela começava sempre assim né oi bom dia minha princesa branca ela me chamava de princesa branca me relacionando aquela princesa do filme da nárnia se alguém aí conhece que tem uma princesa que é toda branca de gelo né ela fazia essa comparação ela falou assim já orei por você hoje pode ficar tranquila minha filha vai dar tudo certo na cadepol é cansativo mesmo a bianca também está bem estressada mas tudo passa minha filha ela falava realmente comigo como se eu fosse filha dela e aí eu falei bom dia né como a senhora está hoje eu sempre perguntava né porque cada dia é um dia e ela falou ela respondeu graças a Deus e a você eu estou ótima acabei de falar com o Plínio que cancele este psicólogo ela queria porque queria cancelar a terapia dela com esse psicólogo ele não fala coisa com coisa para mim não resolveu em nada ainda por cima pagar caro para alguém que não sabe nem ao menos conversar um absurdo isso era uma conversa entre amigas né e aí ela falou agora que eu tenho você para conversar minha vida mudou totalmente Lina eu sinto que minha filha lá do céu te colocou te colocou no meu caminho para me ajudar a seguir em frente gratidão é pouco para demonstrar o que eu sinto por você eu vejo a face da minha filha perfeitamente em você você é muito parecida com ela e isso me acalma e eu respondi né que bom aí eu falei não senhora você precisa continuar com a terapia nem que procure um outro profissional mas continue falei fico muito feliz que se sente bem falando comigo eu tenho a certeza que a sua filha foi muito feliz aqui teve a melhor família vocês todos são pessoas abençoadas por Deus sempre que precisar eu estarei aqui para a gente conversar e logo eu irei até aí para a gente tomar o nosso vinho aí ela respondeu então minha princesa toda animada né já falei com a funcionária para deixar tudo como você merece estou feliz porque eu consegui sair de casa ela não saia da cama ela conseguiu sair de casa ela conseguiu dirigir eu consegui sair de casa eu mesma e comprei um bom vinho salvinhão e alguns queijos pedirei ao Plínio para acender a lareira de pedras porque eu sei que você é apaixonada por lareiras a gente conversava sobre isso né aí ela falou eu já mostrei a você a nossa sala da lareira aí ela falou assim acho que sim é toda decorada com pedras naturais que trouxemos do interior e a madeira é de demolição um primor porém para mim nada disso me dá alegria a não ser agora com você na minha vida aí eu respondi né fico feliz com a sua alegria Dona Margarida e eu falei sim eu vi as fotos da sua casa muito linda mas o que me deixou feliz foi saber que conseguiu sair sozinha que vitória hein eu te falei eu quero eu posso eu consigo aí ela respondeu obrigada por tudo minha filha nunca vou esquecer do que você está fazendo por mim essa foi a nossa última conversa né então o que aconteceu é a princípio ela foi dormir deitou se despediu do marido como todos os dias né e acordou na hora de acordar né o seu Plínio ele também tinha esse costume ele levantava antes deixava ela dormir porque ela tomava medicação então ela acordava na hora que ela quisesse né ele levantava fazer o café tomava o banho dele e vinha até a cama trazer o café para ela religiosamente todos os dias da mesma forma que o Rubens faz comigo e ele fez fez a mesma mesma coisa mesma rotina de sempre ele levantou deixou ela ela estava deitada para o mesmo lado que ela deitou para dormir ele fez o café e quando ele veio trazer o café ele pegou nela ela estava gelada então ele já chamou a Samu já chamou a polícia né toda aquela coisa e ela já havia falecido então aí nisso surgiu a questão né do que ela morreu do que né aí veio toda essa questão na mente dele porque para ele ela estava muito bem ela estava com os exames dela todos ok ela estava muito bem na depressão então isso ficou na cabeça dele porque ele sempre procurava sempre procurava levá-la no médico sempre procurava cuidá-la e como assim ela morreu dormindo né então acontece de quando a pessoa enfrenta o luto a gente procurar entender porquê né porquê que a pessoa morreu né então no laudo lá acho que deu no primeiro laudo que foi feito deu deu que ela teve uma parada cardíaca respiratória durante o sono né mas como ele é da polícia ele trabalha com esse tipo de coisa ele encheu o saco do perito que fez lá o laudo né do médico legista que fez o laudo encheu o saco e deu no exame de que ela havia tomado uma grande quantidade quantidade de medicamento porque aí dá no exame de sangue né vai constar então esse esse médico que fez esse laudo aí né acabou meio que colocando na cabeça dele que ela tirou a vida por conta da quantidade de medicamentos que foi encontrado no sangue dela né isso daí é bem complicado de explicar e eu falei pra ele doutora eu não acredito que ela fez isso eu não acredito que ela fez isso proposital porque ela estava muito bem apesar de eu entender que a gente está bem e amanhã a gente pode tirar a vida né eu entendo mas ela ela estava muito bem então eu comentei com ele para tentar acalmá-lo de que talvez ela tenha estava sofrendo com ansiedade e com insônia e talvez ela deva ter né não estou julgando não estou dizendo que sim mas talvez ela tenha exagerado na dose de medicamentos e isso fez com que o coração dela parou eu não acredito que ela tirou a vida dela eu não acredito nisso só que o laudo né diz uma coisa um laudo diz uma coisa o outro perito diz outra coisa né então eu falei pra ele procura acalmar seu coração ela já partiu né ela já está nos braços do pai você tem agora seus filhos né o senhor tem agora sua vida seu trabalho seus filhos e o senhor vai precisar de força e realmente ele está no estado deplorável ele mandou mensagem pro rubens falando que estava há três dias sem dormir que ele estava sentado numa mansão sozinho com um copo de whisky e uma arma na mão foi isso que ele mandou pro rubens nem mandou pra mim porque o rubens falou a linda tá muito abalada por isso que ela não tá respondendo o senhor ela não tá conseguindo também responder ninguém ela tá bem abalada esses dias e por isso que ela não está te respondendo mas ela vai conversar com o senhor e nisso também né acho que anteontem ele mandou mensagem para o rubens falando que a bianca que a filha mais nova né é tentou contra a vida dela e está internada e é o que eu falo uma um acontecimento desse mexe demais com a família e eu acho que ele acabou comentando eu sei que ele está assistindo o vídeo porque ele vai assistir né ele vai depois a gente vai debater né particular mas eu acho que talvez ele comentou sobre essa questão do laudo de dar um nível elevado de medicamento no sangue e constar como um suicídio né porque pra pra medicina tem muito disso é muito detalhe muito detalhista né então algumas coisas um deu que ela teve parada cardíaca morreu por né morte natural morreu dormindo como diz porém no laudo que ele pediu a parte deu esse nível muito alto no sangue dela o que eu falei para ele é o mesmo que já aconteceu comigo já fiz muito isso já fiz muito isso de por não conseguir dormir durante vários dias tomar uma grande quantidade de medicamento e eu tive sorte porque porque esses medicamentos para dormir é bem complicado porque eles abaixam muitos batimentos cardíacos da gente para quê para que a gente entre no estado de calma para que a gente entre no estado de sono profundo então pode ter acontecido estou dando aí a minha visão dos fatos de que ela pode ter tomado a mais para tentar dormir tranquilamente porque estava muito próximo de eu ir vê-la né seria nos próximos dias que eu iria para casa dela iria até gravar lá com ela porque era o sonho dela que eu fosse lá conhecer e dar um abraço nela né mas eu li uma vez num livro uma frase que ficou marcada na minha cabeça que é a gente faz planos e Deus ri né mas não é num de uma forma pejorativa é que a gente realmente faz os planos anos como eu fiz os planos com vocês de eu vou gravar vídeo todo dia eu tava animada tava muito animada tava muito bem eu fiz um cronograma de vídeos e veio essa pancada então às vezes eu me pergunto né eu já perdi uma outra amiga assim também que apareceu na minha vida como um milagre que me ajudou muito em muitas coisas e me ajudou a ficar viva por muito tempo e ela também morreu assim do nada né então eu também fico sozinha me perguntando poxa quando eu conheço alguém quando aparece uma pessoa que a gente bate tão bem as personalidades parece que eu perco sabe eu também me culpo eu acho honesto vim aqui falar com vocês que tá tudo bem eu vim aqui falar olha gente eu não consegui aconteceu isso comigo isso mexeu comigo muito mexeu muito comigo o Rubens falou nossa você tá muito mal o seu rosto tá diferente você tá muito mal você não tá conseguindo fazer as coisas você não tá conseguindo raciocinar direito você ficou abalada sim porque às vezes eu tenho que falar que eu não fiquei abalada mas eu não sei chegar aqui pra vocês e mentir eu não sei chegar aqui pra vocês e falar amor eu morreu uma pessoa muito querida porque ela sim era uma pessoa muito querida para mim já e tá tudo bem eu vou pro meu fogão de lenha cozinhar e vou gravar vídeos eu não sou essa pessoa sabe então eu achei honesto estou sendo honesta para vocês do que aconteceu e porque que eu tô tão abatida e porque que eu parei de gravar porque não tenho condições no momento então eu não quero que vocês pensem a coitada não é a vida é a vida a vida nos surpreende bom então quando eu falo que a vida é hoje é porque eu sei que é hoje porque eu já perdi muitas pessoas assim minha mãe do nada caiu morta uma outra amiga muito querida teve uma gripe teve alta do hospital e teve uma parada cardíaca no hospital e morreu e agora dona margarida foi dormir tranquilamente feliz planejando o meu encontro com ela e morreu e morreu então assim a vida é agora bom então eu preciso desse tempo para me recuperar recuperar minha cabeça e voltar a seguir porque a vida ela não para a vida vai continuar né então é a vida de uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma história linda com certeza né se ele realmente quer que eu escreva um livro sobre ela isso vai levar muito tempo eu preciso estar muito preparada para isso eu preciso saber muito sobre ela eu preciso entrar na vida dela para que eu consiga talvez contar um pouquinho da história de vida dela que com certeza foi muito também difícil e foi muito incrível né uma pessoa muito incrível merecedora de tudo que ela tinha e de todas as coisas boas que ela viveu mas foi isso que aconteceu estou vindo aqui para me abrir com vocês mais uma vez né como eu falei meu canal é minha vida não adianta eu vou me abrir com vocês quando eu precisar vou sorrir com vocês quando eu tiver bem e é isso né vamos viver o hoje vamos valorizar as pessoas vamos tentar não deixar para amanhã né talvez eu às vezes eu penso mas e se eu tivesse ido antes mas não é a vida a vida é assim então eu agradeço vocês por ouvirem né o acontecimento né que houve aí comigo e continuem tendo fé continuem tendo esperança a gente sempre vai passar por provação sempre vai passar por coisas difíceis não adianta né a vida vida é isso né são momentos que a gente tem que passar e eu vou ficar bem pode ter certeza que eu vou ficar bem eu já estou bem eu vou tirar uns dias para mim vou fazer uma viagem assim introspectiva para eu me recuperar né e eu sei que vocês estão do meu lado aí agradeço né desculpa me prolongar tanto no vídeo agradeço carinho de todos vocês e eu cumpri meu papel né eu fiz o que eu pude por por ela em vida e agora eu fiz esse vídeo explicando para vocês assim como o doutor Plínio me pediu tá bom então fiquem com Deus que Deus abençoe proteja vocês e que nada de ruim aconteça na vida de vocês fiquem com Deus e a gente se vê por aí em em breve e orem por mim por favor tchau